Comigo aqui, buzineiro, nessa Sprinter aqui, olha que bacana, é verdureiro. Vou mostrar pra você a colocação dela, que é a instalação. Fornitinha virada pra baixo, o som sai bacana porque lá embaixo tem uma boa saída. Olha o motorzinho ali, por que colocamos embaixo? Porque as mangueiras sobem, evitam, né? Fazer umas dobras, aquelas coisas assim. No caso aqui, a bateria fica lá atrás, embaixo do banco. Então a gente pega o positivo, aqui ó, de onde faz a chupeta. Joga pra lá, bota o relézinho, o fusível. Então a energia vai ser boa, vai ser legal, vai tocar, que é uma beleza. Vou pedir pro diner, pro buzineiro. Vai, buzineiro! Show de bola, né? Vai lá no site, só buzinas, ou passa aqui na loja. Vem!